A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensas que eu vou te matar? Não. Tomar o teu sangue? Não, minha sangue. Tu vai sofrer. Porque é o que tu mereces. Porque depois que eu fizer contigo, o que eu estou pensando em fazer, Jazão, todos vão dizer Medéia voltou. Eu então vou olhar pra todas as mulheres e vou dizer Oi, Medéia. Tudo bem, Medéia? Como está você, Medéia? Medéia, a mulher traída! Coitado de ti, Jazão. A arte, pra mim, antes de mais nada, é um sinônimo de liberdade. A liberdade de criar, a liberdade de viver, a liberdade de dizer e a liberdade de cumplicidade que tem com o público. Não uma liberdade de dizer e a liberdade de cumplicidade que tem com o público. Não uma liberdade de divulgar, não. Uma liberdade de ser humano, de vivenciar outras vidas, criar. Que coisa mais bonita do que você criar. Coisas bonitas que as pessoas gostem de pegar, de ver. Pro artista do palco, que é o meu caso, de você falar uma verdade e ser a minha verdade e ter como cúmplice o teu público. Que o palco, pra mim, é a minha tribuna. Onde ali eu digo o que vários personagens têm vontade de dizer e que dizem e que eu também gostaria de dizer e falo o nome deles e o meu nome também. A arte, pra mim, é isso. Li-berdade. A roupa a gente joga dentro de uma máquina, dentro de um tanque. E os personagens, não, eles ficam gravados pra sempre na tua mente. E eu comecei com incentivo por parte da minha mãe, né? Que a minha mãe costumava frequentar, aos domingos, a rádio difusora que ficava na Joaquim Sarmento. Que era, tinha um auditório. E ela me colocava pra disputar lá, os cantores mirins, né? E eu, então, fazia parte desse prazer da minha mãe, que passou a ser um prazer meu também. Eu, como meu pai músico, tocava saxo, clarinetes, um instrumento de sopro, ele, então, me levava pras pastorias, né? Que ele tocava, acompanhava nas pastorias e me levava. Eu ia sempre fazer um personagem, dois, né? E eu, dentro dessa satisfação de comecei a tomar gosto por isso, começou a germinar na minha cabeça, entrou pelas minhas correntes sanguíneas, né? E se criou dentro dela e, então, passei a fazer outras coisas também. E apaixonada que eu sempre fui pelo cinema. Mas sempre fui uma pessoa sempre pra tentar muito cinema em Manaus, muito. Uma donzela. Uma mulher. Sim. Uma mulher. Uma santa. Uma bruxa. Uma bruxa. Uma bruxa. Uma bruxa, uma bruxa. Pra você, sim. Pra você, sim. Uma bruxa, pra você. Oh, quem sabe. Uma rainha. Uma rainha. Uma rainha. Uma rainha. Uma rainha. Ai querido, deixa até me consertar aqui para ver se conserta lá também. A gente está precisando de incentivo. Eu soube agora há pouco tempo que o incentivo fiscal, aquele incentivo fiscal que está saindo agora por esses dias. Ótimo, aleluia. Vamos dizer assim. Mas nós estamos precisando de apoio mesmo porque nós não temos muitos espaços. A gente vive, se não tiver um edital, a gente não tem como montar um espetáculo. A gente, se não tiver um, sei lá, cachê para apresentar o espetáculo, a gente vai dar de contra com uma série de burocracias para poder cobrar um espetáculo no teatro. Eu falei que pagar o teatro. Passa por uma série de coisas aí. E onde é que o artista vai por Amazonense para encontrar isso? Eu te pergunto. Então, isso tem sido um tormento feito por todos nós, está entendendo? Eu costumo dizer que nós somos artistas de teimosos que nós somos, porque nós gostamos de ser. Porque tem um povo que gosta. Embora isso me surpreendeu muito agora na mostra que tem, na mostra da Federação de Teatro, que teve o incentivo da Manaus CUT, que foi do Conexões Culturais, Prêmio Conexões Culturais, e tivemos um público, assim, fantástico, durante uma semana. Foi surpreendente isso, foi ótimo, porque nós não tínhamos nenhum convênio com nenhum, só as redes sociais. Tínhamos uma rede social, está entendendo? E foi uma explosão de uma plateia fenomenal que nós tivemos. Isso prova de que nós estamos vivos e que isso deve ter sido visto pelas autoridades. E é assim que tu vai me ver. Já são. Maldito. Porque tu vai querer dizer, quem és tu? Eu sou uma ideia. A bruxa. A traída. A mulher é traída. A mulher é traída. Mas essa mulher é traída. Vai acabar com o cheiro do Jesus.